Na programação do Mês Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, realizada pela bancada feminina, o RAL da Assembleia Legislativa recebeu o lançamento do livro Resistências por Mãos de Mulheres Camponesas. A obra é escrita por mulheres do campo e possui 13 capítulos, que reúnem textos curtos em formas de coletânea, ressaltando a forma de vida camponesa a partir do cotidiano, lutas sociais e processos formativos. A deputada Luciane Carminati, proponente do evento, ressaltou a importância da luta das mulheres do campo. Esses textos todos não foram produzidos por intelectuais que estão nas academias. Eles foram produzidos a partir da experiência concreta, também de 50 quintais produtivos que foram feitos durante o período da pandemia e que, portanto, exigiu também dessas mulheres uma reconstrução das suas vidas, do seu fazer, da sua produção voltada ao campo e também a produção de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, dialogando e teorizando com as contribuições dos pensadores sobre o tema do solo, sobre o tema da terra, sobre o tema da água e dos alimentos saudáveis. Uma das autoras e integrantes do coletivo Mulheres do Campo, Noemi Margarida, destacou a estruturação da obra e a concepção sobre o feminismo camponês popular a partir das experiências e reflexões na vida campesina. O movimento se baseou pelas questões da vivência das mulheres, das violências e também das necessidades de trazer à tona propostas da construção, em especial do feminismo camponês popular. Então, a partir disso, a gente foi escrevendo, colocando no papel alguns nomes, alguns títulos e esses títulos foram distribuídos para as mulheres que trouxeram em dez grandes temas essa coletanha que compõe esse livro. Na sequência do evento de lançamento, a deputada Luciane Carminati e representantes do movimento de mulheres camponesas comandaram uma roda de conversa no plenarinho para debater o conteúdo da obra.